Oi gente, olha só o que eu estou fazendo para vocês aprenderem aqui. Estou fazendo uma carninha de sol, que é a legítima carne de sol sertaneja. Aqui eu tenho 1,5 kg de maminha e aqui eu tenho uma peça de alcatra, que equivale a 4,5 kg. Então, alcatra, para ficar uma carne saborosa e molinha, alcatra é especial para fazer carne de sol. É esse tipo de carne aqui, que é a parte traseira do boi, que é uma parte mais nobre. Aqui eu vou utilizar, lembrando que nada de sal refinado, viu? Sal refinado não é bom, endurece e desidrata muito a carne. Eu vou usar aqui um sal, eu não sei se em todo canto tem esse sal, mas é o sal que eu utilizo, sal do Himalaia. Outra coisa, gente, caso vocês não tenham aí o sal do Himalaia, não utilize sal refinado. Tenha o sal grosso, um sal comum, grosso, que não é para churrasco. É um sal que em todo canto tem para vender, um sal comum, não é? Que não seja o tal do sal refinado, tá? Olha só, esse é o sal rosa do Himalaia. Aqui ele vem em 500 gramas, tá? Meio quilo. Então, vou mostrar para vocês a quantidade que eu utilizei. Então, eu utilizei aqui quase meio quilo, mais que meio quilo, tá? Certo? Eu usei na faixa de 300 gramas, tá? E não precisa botar mais sal lá, tá? Outra coisa, gente. Essa carne aqui, de duas em duas horas, a gente tem que estar virando e se tiver algum líquido, é bom retirar, não é? Para não ficar, esse líquido passar o dia todinho aqui, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês cada passo a passo. Eu venho com esse protetor aqui, tá? Eu cobri por causa de mosca, de mosquito, tá? Aqui está na cozinha, no local mais arejado da casa, certo? Então, vai passar o dia aqui coberto. São 12 horas, mais ou menos, tá? Se aqui, eu estou, eu comecei a botar, a salgar aqui de 8 horas da noite, não, 8 horas do dia, 8 horas da noite é que eu venho, essa carne está pronta. Então, são 12 horas. 8 horas da manhã e 8 horas da noite está pronta, tá? É bom deixar ela cobertazinha. Quem não tem um abafador desse, coloca um paninho ali, qualquer coisa, tá? Passaram-se 2 horas aqui, tá? Eu já tirei algum líquido que tinha, certo? A gente faz esse processo de duas em duas horas para poder ela salgar por igual, né? Que é para ficar uma carne boa, por igual, o sal por igual, né? Não pode ficar desigual, tá? Lembrando, voltando ao começo, eu esqueci de falar que na hora que a gente passa o sal, tem que virar a carne também para salgar o outro lado, a parte de trás da carne, tá? Essa parte que eu estou mostrando para vocês é a parte de trás, porque passaram-se 2 horas e eu virei, tá? O processo é esse. Pronto, gente. Aqui minha carne de sol já está pronta. Alguma dúvida? Vocês me escrevam lá, tá? Nos comentários. E eu vou deixar aqui alguma coisa escrita na descrição, tá? Aqui eu... Como eu conservo essa carne, gente? Eu conservo na geladeira. Aliás, no congelador. Eu parto aqui, divido os pedaços, né? Que eu vou precisar durante a semana. E aqui eu tenho uma carne... Uma ótima carne para consumir durante a semana toda, tá? Aqui eu posso botar no feijão, eu posso fazer um churrasco, eu posso fazer guisada, bife, tá? Tá prontinha mesmo, ok? Então, se gostaram da receita, curtam meu canal, compartilhem, tá? Dê um like e eu agradeço, gente. Vamos ajudar esse canal que ainda é um humilde canal. Um beijo, fique com Deus, tá? Tchau, tchau. Tchau.